John Jones despreza pedidos por luta, envia em direta a Tom Aspinall e provoca fãs, o ex-campeão dos meio pesados e atual campeão dos pesos pesados do UFC, John Jones utilizou suas redes sociais para responder aos críticos que questionam sua decisão de enfrentar Steve Miosit em sua próxima luta. O Bones foi alvo de diversas cobranças por parte dos fãs que desejam vê-lo em um combate contra Tom Aspinall, atual detentor do cinturão interino da categoria. Em publicação no X, antigo Twitter, Jones ironizou os pedidos dos fãs e afirmou que não é definido por uma única luta. Abre aspas. A beleza de estar na minha posição é que não sou definido por uma luta. Vocês têm me implorado muito ultimamente. A divisão dos pesos pesados está realmente tão chata sem mim? Estou seguindo meus planos. John Jones não pula para ninguém. Quantos cinturões alguém precisa? Quantas vezes eu tenho que quebrar meu próprio recorde? Questionou. Apontado por parte dos fãs como o maior nome da história do MMA, John Jones pode estar perto do fim de sua carreira. O Bones deve enfrentar Steve Miosit e já deu declarações de que pode ser sua última luta. Dana se pronuncia sobre a escolha de Roundtree como desafiante e projeta futuro de Anka Laeve no UFC. Em meio a diversas especulações sobre razão para Khalil Roundtree ter passado à frente de Magomed Anka Laeve em disputa pelo título meio pesado, Dana White não se esquivou de justificar a ação. Segundo o presidente, o destaque da Rússia não foi ignorado. E caso vença sua próxima luta, em 26 de outubro, estará apto para encarar norte-americano ou Alex Boatan a seguir. Abre aspas. Ele não foi ignorado. Ele tem uma luta pela frente. Estamos preparando as lutas agora. Anka Laeve tem uma luta marcada. Vá para lá. Faça seu trabalho. Esteja ótimo. Obviamente você é o próximo. Tivemos que fazer esse card de lutas. E à medida que você avança na linha, começa a olhar para ele, Khalil Roundtree faz muito sentido. E você mesmo disse que não há chance de não ser uma luta divertida, declarou Dana em coletiva de imprensa após Contender Series. Atual oitavo colocado no ranking da categoria, Khalil foi eleito como próximo adversário de Boatan e enfrenta brasileiro na luta principal do UFC 307 em 5 de outubro. Por outro lado, Anka Laeve precisou segurar expectativas e agora se prepara para encarar Aleksandar Hakit, em Abu Dhabi, no dia 26 de outubro. As ações geraram grande polêmica, porém o campeão não se pronunciou sobre o caso até o momento. Dana White quebra o silêncio sobre o futuro de Adesanya após derrota no UFC. A derrota de Israel Adesanya para Drikos Duplessis, no UFC 305. Evento que no último sábado surpreendeu a todos, mas não abalou a confiança de Dana White no nigeriano. Em coletiva de imprensa, o presidente do UFC exaltou a performance do ex-campeão peso médio na luta ao destacar sua técnica e habilidade na trocação. Ele, contudo, foi finalizado com um mata-leão no quarto round. Abre aspas. Foi uma ótima luta de ambos os caras. Eu achei que Adesanya apareceu incrível. Isso é com ele. Tenho certeza que ele vai tirar um tempo para refletir. Obviamente, ele decidiu não se aposentar naquela noite. Então veremos o que vem a seguir. Declarou Dana em entrevista no Contender Series da última terça-feira. A declaração de Dana White contrasta com as especulações que surgiram após Adesanya tirar as luvas no octógono, alimentando rumores de aposentadoria. No entanto, o presidente do UFC deixou claro que a decisão sobre o futuro da carreira do nigeriano cabe a ele mesmo. Um dos maiores nomes da história do MMA, Israel Adesanya conquistou o Cinturão dos Médiuns em 2018 e defendeu o título em diversas oportunidades. Sua carreira é marcada por vitórias expressivas sobre grandes nomes da categoria, como Alex Powhatan, Anderson Silva e Robert Whittaker. Ele soma 24 resultados positivos e 4 negativos. Dana nega que Jones esteja com medo de Aspinall e defende campeão. Determinado a defender a honra de John Jones diante de diversos questionamentos sobre postura do campeão peso pesado, Dana White afastou qualquer possibilidade de o atleta estar com medo de enfrentar Tom Aspinall. Segundo o presidente, Bones não teme qualquer lutador e destacou o desejo do compatriota em ter enfrentado Francis Ngannou anteriormente. Abre aspas. John Jones está sendo John Jones neste momento. É isso que ele faz. Entende o que quero dizer? É isso que ele faz. Acredito que o Aspinall e John Jones acontecerá se ele vencer o Stipe. Faremos de tudo o que pudermos para que a luta aconteça. Concluiu. Strickland revela preocupação com a saúde de Powhatan e critica a decisão de voltar aos médios. Alex Powhatan causou surpresa ao anunciar seu possível retorno à divisão dos pesos médios. A revelação, feita após a vitória de Drikus Duplessis sobre Israel Adesanya, no UFC 305 no último sábado, gerou reações imediatas no mundo das artes marciais mistas. Uma delas veio de Sean Strickland, que em entrevista à ESPN expressou suas dúvidas sobre a decisão do brasileiro. O norte-americano, que já enfrentou Powhatan nos médios, relembrou o visual do campeão pouco antes de sua última luta na categoria. Abre aspas, vi o Alex antes da última luta dele nos médios, e ele parecia a morte. Aquilo me preocupou de verdade. Não é bom para ninguém passar por isso, afirmou Strickland. A declaração do norte-americano reforça os questionamentos sobre os desafios físicos que Powhatan enfrenta ao cortar peso para a categoria de 83,9 quilos. Joe Rogan se empolga e revela desejo de assistir Powhatan contra Duplessis no UFC. Alex Powhatan surpreendeu ao anunciar um possível retorno à divisão dos médios do UFC. Mas há quem tenha se animado com a ideia. O comentarista da organização, Joe Rogan, demonstrou um grande entusiasmo pela possibilidade de uma superluta com Drickus Duplessis acontecer. Abre aspas. Eu voaria para a lua para comentar essa luta. Quero ver essa luta. Isso é loucura. Disse Rogan em seu podcast Fight Companion. John Jones destaca possível perigo apresentado por Steve Miosic e manda recado a Dana White. Enaltecido e defendido por Dana White na noite desta terça-feira, John Jones não deixou passar em branco as palavras do presidente e agradeceu publicamente pelo apoio. Ciente da cobrança feita ao mandatário sobre luta contra Tom Aspinall, Bones destacou importância de se dedicar à luta contra Steve Miosic e confrontou fãs que cravam o fim de carreira do croata. Abre aspas. Agradeço ao chefe e aos comentários que ele fez na coletiva de imprensa da noite passada. Parece que tenho algumas opções importantes na mesa. Um sonho de atleta. No momento, preciso voltar a me concentrar na tarefa que tenho em mãos. A despeito do que pensam alguns dos mais casuais, Steve não é brincadeira. É uma loucura vivermos em um mundo em que você pode passar de melhor peso pesado de todos os tempos a um peso desgastado depois de um desempenho ruim, declarou Jones em sua conta oficial do X. Por fim, Jones defendeu última derrota sofrida por Miosic no UFC e admitiu a possível evolução do atleta em meio a quatro anos de inatividade. Abre aspas. A realidade é que Francis teria nocauteado 98% das pessoas no planeta naquela noite. Mas, de alguma forma, Steve está acabado? O fato de Steve não competir há tanto tempo me diz que ele teve muito tempo para se recuperar e se reconstruir. Deixe-me voltar a me concentrar na tarefa que tenho em mãos. Foi isso que me trouxe até aqui. Meu foco? Eu faço o que os outros não conseguem. Concluiu. Ex-campeão elege Alex Poitain como coringa do UFC e enaltece os feitos do brasileiro. De olho na ascensão meteórica de Alex Poitain no UFC, Júnior Cigano não poupou palavras ao enaltecer feitos do compatriota na organização. Ciente que o atleta está disposto a lutar em três categorias diferentes. O ex-campeão peso pesado elegeu o paulista como a carta coringa da organização e destacou o sucesso protagonizado na divisão atual. Abre aspas. E vocês percebem que nesse pirimbolo todo, nessa confusão toda, o Poitain é a carta coringa? É o cara que pode ser cogitado, aliás, ainda está sendo cogitado para lutar nos pesados. Ele é o cara nos meio pesados e é uma opção ainda mais, ainda melhor, ainda mais forte para os pesos médios. Ou seja, o Poitain é a carta coringa do jogo, declarou Cigano em seu canal do YouTube. Ao seguir com a fala, o brasileiro reforçou o orgulho do atual campeão meio pesado e reconheceu a capacidade de Poitain ser um duro obstáculo a qualquer um. Abre aspas. O UFC consegue usar ele em qualquer lugar, nas três categorias, peso médio, meio pesado e pesado. Que coisa sensacional isso. Nós brasileiros temos que estar orgulhosos dele do que o Poitain está construindo. Ele é o cara do momento, sem sombra de dúvidas. Ele tem uma qualidade mais do que necessária para fazer frente a qualquer um e ele já provou isso, concluiu. Se gostou do conteúdo, se inscreva para não ficar de fora de nenhum vídeo novo, deixa um like para fortalecer e sua opinião nos comentários. Até a próxima.